Quem está aqui comigo hoje é o artista plástico Bruno Villela. Ele é coordenador do projeto Muros e Espaços Compartilhados, que está rolando na cidade, está com as inscrições abertas e é um projeto ambicioso, que tem como ideal levar a arte para os muros da cidade. Não é isso mesmo, Bruno? É, o projeto Muros e Territórios Compartilhados, ele tenta tirar um pouco desse universo mais fechado, um pouco das galerias, dos museus e trazer os trabalhos de artes contemporâneas para o universo da rua. Você, antes desse projeto, essa é a primeira vez que você faz esse projeto dos muros, mas antes disso você já trabalhava em ONG com vídeos e fotografia? É, eu trabalho em uma ONG chamada Oficina de Imagens há sete anos e lá a gente desenvolve trabalhos com fotografia e vídeo, também pensando a imagem das pessoas, a imagem que as pessoas constroem do lugar onde elas moram, como que elas vão pensar a imagem nesse mundo que é basicamente hoje mediado por imagem. E como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto com os muros da cidade? Por que os muros? Bom, se a gente sai na rua, a superfície da cidade que a gente vê basicamente são o asfalto e os muros, as fachadas das casas. Então, achei que um lugar, que ele já é utilizado também, essa fachada com lambi-lambi, com grafite, até com pichações, como uma forma também de interlocução das pessoas com a cidade, de se colocar na cidade. Então, o que eu quis provocar é usar o muro, então, como suporte, mas aí de trabalhos de arte contemporânea, convocar artistas para pensar projetos para a cidade, para muros da cidade, pensando no contexto local, pensando qual intervenção ele vai querer para qual lugar, e o que essas intervenções, que esses trabalhos vão provocar de reflexão. Qual o critério para as pessoas se inscreverem nesse projeto? Tem que ser artista? Não, não necessariamente a pessoa precisa ser artista. Ela precisa pensar um local, um contexto onde ela está intervindo, pensar um projeto para aquele muro. pode se inscrever pelo site, www.muros.arte.br, e lá ela vai escrever um projeto, um projeto de intervenção. Tem que ser criativo, tem que pensar nesse contexto local, tem que pensar numa produção que pode ser descentralizada, não precisa ser todas num bairro só, pode ser no barreiro, pode ser... Quem vai escolher os locais? Você ou o artista que já pré-define onde ele quer estampar a sua arte? Não, quem define o local são os artistas, né? Para ele inscrever, ele tem que negociar esse muro já com o dono do muro, né? Porque já que ele pensou uma intervenção específica para aquele lugar, ele tem que ter um... A gente está chamando de tênu de anuência, né? Que faz parte, eu acho, do processo. E ele manda junto com o projeto para a gente. Quem vai selecionar os projetos é uma equipe de curadoria, né? Que são três pessoas que estão ligadas ao universo das artes, das artes de intervenção em espaço público. E do pensamento de arte contemporânea, né? Hoje. Então, não tem, assim, o critério é criatividade mesmo, pensar um projeto que seja interessante para aquele lugar e para a cidade, né? Então, a primeira etapa, para quem está interessado aí no projeto Muros, que vai falar, olha que vontade de participar desse projeto, as inscrições estão abertas até o dia 10 de março. Isso. No site. É, pelo site www.muros.art.com.tmudo.br Lá as pessoas podem ter acesso ao edital, né? E entender um pouco mais como é que ele funciona. É importante falar que esse projeto tem um valor para as pessoas pensarem na construção, né? Desse trabalho no muro, usando o muro como suporte, de mil reais. E tem um pró-labore aí, um prêmio, né? De mil reais pelo trabalho que ele desenvolveu, né? Eu conversei agora com o Bruno Pilella, que está à frente aí do projeto Muro, Territórios Compartilhados. É um projeto que está na lei de incentivo. Na lei municipal de incentivo à cultura, né? É um projeto aprovado pelo fundo, né? Então, é muito interessante porque possibilita que iniciativas como essa possam acontecer, né? Na cidade. O site, para você que perdeu algum pedacinho aí da entrevista, é muros.arte.br. Exato. Ok? Fico por aí, que o intervalo é rapidinho e eu volto já já. Obrigado, Bruno. Obrigado. Sucesso para você, viu? Obrigado.